A safra nacional de grãos deve bater um novo recorde com a produção de mais de 206 milhões de toneladas. O levantamento 2014-2015 foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa da safra nacional de grãos é de 206 milhões e 300 mil toneladas. O aumento é de 6,6% em relação à colheita obtida na safra passada. Mais uma vez, o destaque na produção de grãos ficou por conta da colheita estimada de soja, que cresceu 11,7% em relação à última safra. Por outro lado, a estimativa do feijão caiu cerca de 10%, tanto na produção quanto na área plantada. Apesar desta retração, o diretor de políticas agrícolas da Conab não vê competição entre as duas culturas. O feijão é mais sensível do que a soja. O feijão tem uma dificuldade em armazenagem, não é um produto de estocagem, é um produto perecível. Portanto, ele precisa chegar ao mercado assim que ele é colhido, pelo hábito, pela qualidade alimentar que o brasileiro desenvolveu, de querer um feijão novo, um feijão claro, um feijão que atenda a esse tipo de perfil. Então, o feijão armazenado perde a atratividade econômica. Então, como o ano passado foi um ano de muita produção de feijão, é natural que esse ano tenha um ajuste. Mesmo com um crescimento de 6,6% na produção de grãos, a área total plantada no país teve um aumento de apenas 0,8%. Essa expansão é resultado direto do uso intensivo de tecnologias no campo, como explica o gerente de levantamento e avaliação de safra, Cleverton Santana. Isso é reflexo com certeza da tecnologia utilizada pelo produtor, que impacta diretamente na produtividade, são sementes mais produtivas, são quantidade de adubo na dose certa, são todas as tecnologias envolvidas que garantem aumento de produtividade sem aumento de área.